Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Solange e falo a partir de Moçambique, na cidade de Chimoio. Gente, eu estou muito feliz, por quê? Porque nesse exato momento eu vou lá na cidade comprar os óculos. Eu recentemente coloquei um vídeo aqui no YouTube explicando os problemas que eu tenho com os olhos. E a irmã Tonisha Silva, que mora lá em Portugal, ela mandou um certo valor para eu poder comprar as lentes. Nesse exato momento eu estou indo para lá na cidade, na óptica, comprar as lentes. Gente, estou muito, muito, muito feliz porque isso irá me ajudar bastante. Então, vamos? Meus amigos, eu já cheguei aqui na óptica, então eu vou aqui mostrar o preço dos quadros. Mostrar, não, eu vou aqui apreciar os preços do quadro para ver se eu consigo um quadro e umas lentes para eu poder enxergar melhor. Eu tenho muitas dificuldades, como eu disse, na parte de enxergar e as minhas vistas também doem bastante. Então, é isso. Relojoaria e oculista Sarai. Então, é aqui, vejam só, já cheguei. Boa tarde. Boa tarde, como estão? Estou bem, não sei aí. Também estou bem. Como você está? Vim aqui apreciar quadros e quero umas lentes também. Marcos, você é consulta? Já, já. Qual é a graduação que usas? Menos 0,25. Essa graduação nós temos, temos lentes de vidro, temos lentes plásticas. Lentes de vidro saem 800 medicais fora do quadro. Preconto que lentes plásticas saem a 1.800. Esses preços que você já vê aqui, são os preços do aro, fora das lentes. Os nossos aroes variam de 700 medicais até em diante. Posso trazer alguns aro para apreciar? É, pode. Posso vender esse aqui, pode ficar muito bem. Esse quadro custa a 5.000 medicais. Nossa, é muito caro. Meu bolso não basta, mas vou experimentar, né? Mas não, tem outro um pouco mais baixo. Tem outro, sim. Tem um gesto de 1.500, e o quadro é malhável, ele faz isto. Não pesa, não parte. Muito bonito. Temos também este aqui, a 1.800. Vejam, são quadros muito bonitos, meus amigos. Vejam, eu gostei bastante deste aqui. Só que o preço dá muito puxado. Dá 1.500 medicais. Vou aqui experimentar, né? Para ver como é que é de ficar. Deixa eu ver no espelho. Parece uma nerd, né? Gostando deste carro, pode ficar muito bonito. Este aqui? Então, eu vou experimentar este aqui, que está 5.000 medicais. Veja como ela ficou bonita. Depois de pôr as lentes, ela fica muito bonita mesmo. Estou bonita, né? Muito. Nossa, gente, vejam só. Estou bonita mesmo. Gostei. Isto aqui, está muito caro, estas lentes. Não vou conseguir pagar, está 5.000. Então, eu vou fazer como amiga, eu vou fazer só. O quarto está muito caro, então, eu é de comprar apenas as lentes e vou procurar fora os quadros. Pode ser? Pode ser. Então, está bem. Volto já. Está bom. Encontrei este mano, a gente está aqui a vender esses óculos. E vou aqui perguntar o preço. Boa tarde. Sim, boa tarde. Como está? Está bem, sim, mano. Está bem. Para que custa o óculos, Edi? O óculos está 250. 250? Então, gente, eu gostei destes aqui. Vou aqui experimentar para ver se vou custar ou não. Gostei destes aqui. Então, vou tirar estas lentes aqui. Assim que eu chegar lá na óptica, vou tirar estas lentes daqui e colocar as lentes graduadas. Então, meus amigos, vou aqui experimentar para ver se eles gostaram ou não. Se eu gostar de pagar, eu disse, se eles 50 eu vou pedir desconto. Típico de moçambicano, aqui todo mundo pede desconto. Então, meus amigos, eu acho que gostei. Vou levar, gente, vou ficar com este quadro mesmo. Então, é isso daqui. Vou lá na óptica para poder já colocar as lentes graduadas. Voltei, gente. Beijão, sou. Aqui está. Ok. Eu acho que não vai ser de um lugar bonito, hein? Ah, gente. Aqui para colocar o quê? Isso aqui tem que sair. Se não sair, não vai ser possível. Hã? Não sai? Espera, só. Veste. Sai. Ah. É possível. Não, não. Mas porque é vidro ou plástico? Vidro? Vidro. Eu acho que pagar 720 reais. Enchendo as lentes, você medica as mãos dobra. Ah, tá possível. Por não ser o quadro da guia. É, ok. Tá bom. Tá certo. Daqui a 25 minutos, eu xixerei a planta. Ah, tá bem. Enquanto eles colocam as lentes graduadas, eu vou aí na praça para poder esperar, né? São neste momento, 17 horas e 20 minutos, e eu vim aqui na praça esperar, né? Que as minhas lentes fiquem prontas. E está todo mundo na correria, outros largaram o trabalho, outros vendendo os seus produtos. E é isso, gente. Nossa, eu havia me esquecido. Tinha que comprar sementes de milho para poder mandar para minha mãe, né? Já que é tempo chuvoso. É tempo chuvoso? Não, ainda não chegou o tempo, né? Mas daqui a pouco será o tempo chuvoso e começarão com as plantações nas machambas. Eu tinha me esquecido. Queria comprar sementes de milho para minha mãe. Então, nesse exato momento, eu vou lá. Como é que se chama aquele lugar onde vendem milho? Sementes de milho, feijão. Mas daqui a pouco eu volto para lá, levar as minhas lentes. Vejam só, eu já vim aqui levar as lentes. Mas gostei, hein? O jeito é do nosso trabalho? Gostei. Que bom. Essas lentes fazem mudanças. No sol ficam escuras, na sombra ficam claras. Elas se adaptam com só entre os dias. No banco, pode entrar normalmente, elas adaptam. É a função da lente. Ah, tá bom. Muito obrigada. Obrigada, moça. Conte sempre. Tá bom. Vejam só, experimentei aqui as lentes. Deixa aproximar aqui na luz, né? Gostei. Tá muito bom. E a minha visão melhorou bastante, gente. Muito bom. Finalmente estou em casa. Muito cansada, infelizmente. Nesse exato momento, vou aqui preparar o meu jantar. Os meus agradecimentos vão a irmã Tonisha. Muito, muito obrigada de coração. Eu não contava que usaria óculos tão recentemente. Por quê? Porque eu não tinha o valor para poder comprar as lentes. E mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Que Deus abençoe você e sua família. Que tenhas muita saúde. Beijos. E obrigado a você que me acompanhou até aqui. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Deus abençoe todos vocês. Tchau.